E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui o vídeo já com uma cutscene do Pierre, porque no vídeo passado a gente entregou alguns vegetais de qualidade pra ele, onde eu expliquei pra vocês o que a gente faz com aquela caixinha que tem aqui no armazém do Pierre. E de fato a gente tem que vir e entregar o que ele pede, que é uma missãozinha de entregar produtos de qualidade pra ele, que a gente pega no novo mural que saiu na atualização 1.5. Então eu fui, colhi algumas polvoflores, porque eu estou na primavera, e entreguei pra ele lá. E aqui na cutscene ele tá vendendo os vegetais pro Gus por um valor extremamente absurdo. E daí tipo, todo mundo fica revoltado e tal, com o valor que ele pede. E aí vocês acompanham certinho as cutscenes e o que que vai acontecer, o que que ele vai entregar pra gente. E é assim que a gente vai conseguir ganhar a nossa caixinha de mini remessa, certo? Nossa caixinha é igual aquela que fica na lateral da fazenda, só que a gente consegue colocar ela onde a gente quiser. Apesar da outra a gente já conseguir mover, mas essa é uma menor. RPR, eu acho que você deveria ser menos ganancioso, você pediu um valor muito alto, se tivesse sido mais barato, eu acho. O Gus tivesse comprado, talvez. Começou vendendo por 25 mil ouros, depois terminou por 2,500, e mesmo assim eu ainda não comprei. Bom pessoal, dia seguinte, e aqui tem uma cartinha do PR dizendo que as coisas não deram muito certo, mas de qualquer forma ele deu uma mini caixa de remessas pra gente. E eu vou colocá-la aqui na fazenda pra ajudar, porque a fazenda é grande, então ela pode ficar lá no fundo. Beleza pessoal, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri